São milhares de crianças abandonadas. Ajude a sorriso de criança a ajudar quem necessita. Não dê esmolas nas ruas. Faça suas doações em dinheiro a entidades idôneas. A sua estratégia é um pouco ultrapassada. Se eu vejo, nesse vídeo, por exemplo, só tem criança sofrendo. A nossa postura tem que ser outra diante do investidor. Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Doar é um instrumento de poder. A superexposição de seres humanos em degradantes condições de vida faz extravasar sentimentos e emoções. Sente-se nojo, espanto, piedade, carinho, felicidade e, por fim, alívio. E ainda faz uma boa dieta na consciência. Veja, a arrecadação de mantimentos de donativos está sendo um sucesso. Não param de chegar. Eu trouxe alguns artigos variados. São de boa qualidade e estão em ótimo estado. Você está bastante empenhada nisso, não é? Modestamente, uma vez por semana, eu acordo às 5 horas da manhã, pego o meu motorista e faço uma peregrinação recolhendo donativos para as crianças pobres. Sim, porque se os que têm fizessem um pouco pelos que não têm, não é verdade? É verdade. Cobertor. Pode dar. Ei, 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 pode ir embora. Eu cheguei primeiro, esse pedaço aqui é meu. Você quer ir embora, por favor? Embora. Para Mônica, viver de solidariedade é o maior aprendizado que a vida pode dar. Porra, eu tenho valores. Mas velhinho, é duro de ver, né? Deixa o saco. E dá rápida aprovação da licitação. Esse centro de informática vai ser muito produtivo. Inclusão digital. Eles vão adorar jogar joguinho, ficar na internet. O entretenimento também é cultura. Eleva o nível do povo brasileiro. É. Sucesso. Quanto é fundamental a gente ser solidário, se preocupar com o próximo, reparar nossas dívidas desta vida e de outras, não sei, enfim. É necessário. E depois eleva o espírito. Não é verdade. É um equipamento que custa X e foi comprado por três vezes X. Isso é superfaturamento, isso é primário. Claro que, oficialmente, quem está faturando é a empresa de computadores. Mas também tem todo jeito de ser fantasma. Agora, com esses papéis, a gente consegue provar fácil que quem está ganhando é a Stiner. Não sou o Ricardo, sei lá. É claro que o excelentíssimo vereador Soares também está levando o seu, né? Armindale, são as oligarquias, elas se encontram, elas fazem novas alianças, elas combinam velhos esquemas. Esse pessoal deita e rola e depois ainda ganha a eleição. Fica tudo sempre nas mesmas mãos. E pra gente, sabe o quê? É esse papel chato de ficar fazendo denúncia. Com licença, Marta. Com licença, Maria Amélia. Você quer dar uma olhadinha nas roupas que eu consegui? Esse projeto aí é um absurdo. Essa senhora, ela usa do social pra lavar dinheiro da empresa do marido. E depois ainda desconta do imposto de renda, sabe como é que é? É a direita faturando em cima da permanência da miséria. Mas o nosso projeto é diferente. Convidamos o idealizador do Manual de Captação de Recursos, que tanto ajudará todas as entidades nessa difícil tarefa que é ter acesso aos fundos governamentais de cunho social. Cria, sim, condições para que possamos continuar a ajudar a quem precisa e ainda movimentar a economia do país. O Manual da Captação irá abrir novas possibilidades de solidariedade, criando novas maneiras para termos acesso aos fundos. Estima-se que existam de 14 mil a 22 mil entidades assistenciais, ONGs e associações em todo o Brasil. Gasta-se em aluguel, manutenção das propriedades, taxas municipais, estaduais e federais, montagem de escritórios, salários de pessoal, viagens de avião, computadores, diárias de hotéis, contas de restaurantes, táxis, mídia, propaganda, jingos, agências de publicidade. Em todo o país, apenas entre as entidades que prestam assistência a menores carentes, calcula-se que sejam movimentados mais de 100 milhões de dólares por ano. Cada criança carente corresponde, neste novo mercado, à criação de cinco novos empregos. O Estado cadastra os meninos e meninas de rua. Está tudo muito bem organizado. Se houver necessidade para algum histórico no futuro, está tudo aqui. Mas não podemos fazer mais nada. A nossa verba só dá para pagar os funcionários. Mas estamos fazendo o possível. Promovemos reuniões, debates, congressos. Temos cerca de 10 mil crianças abandonadas nas ruas. Se pegássemos os 100 milhões de dólares, quantia estimada da movimentação financeira das entidades que atendem os menores carentes, e dividíssemos pelo número estimado de crianças, que são 10 mil, cada uma delas receberia 10 mil dólares por ano. Com esse dinheiro, seria possível comprar um apartamento de quarto e sala para cada criança a cada dois anos. Ou ainda, pagar estudo em escolas da rede particular até a faculdade. Bom, Ricardo, o dinheiro é um dinheiro público. Amor, isso aqui é uma empresa. Viu? Vocês receberam um monte de computadores e a gente aumentou a nossa lista de projetos realizados. Só isso. Eu posso provar que você está fazendo um belo de um caixa dois nesses projetos. Cada público-alvo tem uma demanda diferente. Exemplo, o colaborador de um projeto contra câncer em crianças de periferia pode não se mobilizar por um outro para idosos abandonados nas ruas. Está claro? Consumidores da classe AA sempre imprimiram o seu padrão de consumo às outras classes. Hoje, a classe média também quer ter o luxo de ter princípios. Daí esse surto de ações sociais. Só no Brasil estima-se um número de 20 milhões de voluntários. Para as empresas, este público de 20 milhões é um potencial gerador de lucros. Do outro lado, o consumidor quer que a empresa tenha responsabilidade social. A empresa socialmente responsável pode até vender mais caro que a concorrente. Afinal, está cobrando mais pelo bem comum. Se a polícia não tivesse esperto, eu te levava para dar uma volta aí na comunidade para você ver os seus investimentos. Agora, me diga uma coisa. O que é que a periferia leva? O que é que a comunidade leva com esses seus empreendimentos comunitários? O que é uma orelha comparado a milhares de pessoas que a gente ajuda? É importante mostrar que nós podemos ajudar as pessoas necessitadas e ainda movimentar a economia do país. A consciência.org irá abrir novas possibilidades de trabalhar com a solidariedade, aumentando a arrecadação e criando novas maneiras de diminuir as desigualdades sociais. Invista em causas sociais. É bom para o próximo, é bom para a sua empresa. Muito obrigado. Ah, eu estou muito otimista. Ano que vem vai dobrar a parceria público-privada. É, até pode ser. Mas quem não entrar num pool de associações vai ficar só com as gorjetinhas do governo. Esse ano eles não querem me renovar o patrocínio. Fala com o Cássio. Ele te libera o dinheiro da secretaria. E olha que agora ele está ficando só com 15%. Então ele cobrava 20%. É a crise, né? Não é privatização. É concessão para administrar. A verba continua vindo do governo. É a administração de recursos que a gente vai fazer. A gente acaba com tudo que é filho da puta que rouba do Estado! Obrigado! Obrigado!